Pô do sol aqui no Eldorado, olha que visão você comprando um apartamento aqui no Eldorado, olha que lugarzinho lindo, olha pra você ver. Dá um like aí, Vitinho. Esse é o nosso construtor barra pesada aqui. Aí, caroto. Aí, esse é o bruto, tá? Hoje é o primeiro desse sentamento, os caras que trabalham com a gente, sócio, quem comprou, esse é o apartamento 201, tá? Começamos o sentamento dele hoje, olha o concretalhado enchendo aí, ó. Estamos sentando aí de cima da ferragem, as porras aí, ó. Olha aí. Esse é o ferragem bruto, tá? Ferragem toda brutona. Olha o Danilei lá, o meu engenheiro lá, ó. Olá, quem é, Danilei? Olha isso aí, cara. É um técnico famoso que eu, é um ferreiro, um ferragem do Pará. Eu digo esse vídeo, esse comprador é o apartamento, 200 mil, 200 mil e dois, tá? Tchau, pô.